Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e setembro chegou e com a chegada de um mês novo, o que a gente tem aqui? Exatamente, mais um vídeo de lançamento dos principais jogos do mês, essa série que tá indo muito bem no canal, inclusive muito obrigado ao apoio de todos vocês. E setembro ainda mais especial, porque... Ai Duca, por que você explota um treino aí? Não, porque setembro é o mês do meu aniversário meus garotos, olha aí rapaz, 31 aninhos sendo completados em setembro desse ano, olha aí que saga meus amigos. Então assim, sei lá, se você quiser me presentear, né, se inscrever, valeu demais, membro, pô eu vou curtir, eu vou curtir, manda um mimo aí pra mim pô, a gente não faz aniversário sempre assim, não é? Não é? Uma vez por ano, pô. Mas é isso aí galera, se vocês querem ficar por dentro de todos os lançamentos do mês, acompanha aqui esse quadro no canal, que todo finalzinho de mês, ou comecinho de mês, a gente publica aqui o vídeo dos principais lançamentos de jogos. E eu já vou aproveitar e dizer uma coisa aqui, setembro está insano, mas acho que ainda nada se compara ao vídeo que vai sair no mês que vem dos lançamentos de outubro. Aí meus amigos, esse tá hermoso demais, então garante que você tá com o sininho ativado aqui no canal, e agora sim, pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem galera, antes da gente começar o vídeo, de mais nada, eu só queria dar um recadinho rapidinho pra vocês, prestem atenção sempre nos links que estão aqui na descrição do vídeo, tem muita coisa bacana, tem o link pra minha mentoria pra criadores de conteúdo, tem link de afiliado da Amazon, cara, tem um monte de coisa aqui, que só de você clicar, vocês vão conhecer mais do meu trabalho, e também me ajudar aqui na manutenção do canal, né? Então só dar esse recadinho rápido pra vocês aqui, e agora bora pro vídeo. E começando o mês, no dia primeiro, chega ano, Mutation Nem. O jogo já está disponível na eShop, e com uma demo gratuita pra você testar. Esse é um jogo cyberpunk com um visual incrível, ele mistura aí pixel art em cenários 3D, e é tudo muito bem executado. O jogo que já foi lançado nas outras plataformas no ano passado, foi muito bem recebido pela crítica, e quando eu joguei a demo, eu pude entender muito bem o porquê. Esse é um jogo de RPG de ação e aventura, onde você controla Anne, uma combatente altamente treinada no combate, e deve sozinha realizar diversas missões na gigante metrópoles de Scoop City, recheada de megacorporações malvadas como todo jogo de cyberpunk pede, não é mesmo? O jogo promete uma vasta exploração em um vasto mundo, combates frenéticos, resolução de puzzles, e tudo isso mesclando essa arte incrível de 2D e 3D. Se você gosta de Ghost in the Shell, Blade Runner, e até mesmo jogou o Cyberpunk 2077, você vai adorar a estética que o jogo traz, e vai se sentir em casa. Deem uma chance pra demo, e aproveitem que agora no lançamento eles estão com 10% de desconto também. E cadê os fãs de JoJo desse canal aqui? Olha aí, dia 2 de setembro chega o remaster de JoJo Bizarre Adventure All-Star R. Engraçado que eu só falei o R em português, né? Então seria All-Star R. Seria assim, certo? O legal desse jogo é que ele vai além do que um simples remaster, ele adiciona várias coisas novas e 9 personagens inéditos também, de todas as 5 temporadas de JoJo. Eu ainda fico um pouco perdido vendo os trailers, porque eu assisti acho que até a terceira ou a quarta, eu não lembro exatamente. E faz um tempinho que eu parei de assistir na Netflix. Mas pra quem nunca viu nada sobre esse anime, né, você vai acompanhar a linhagem da família Joestar. E a cada temporada tem um protagonista diferente e uma saga à parte. E apesar de serem sagas distintas, existe aí um fio condutor que eu acho interessante vocês assistirem na ordem. Os personagens lutam com os seus stands, que são manifestações mágicas, será que eu posso falar assim? Manifestações mágicas? E cada stand tem alguma habilidade especial e única. Nesse jogo você vai explorar diversas mecânicas e usar muitos seus stands, tudo isso em diversos modos de jogo, entre eles o modo arcade, online, multiplayer local e o modo All-Star Battle. O jogo ainda vai contar com um Season Pass, que vai adicionar aí skins e mais 4 personagens, totalizando 54 personagens jogáveis até o final do lançamento dessas DLCs, que tá programado até o final de 2023. Então se prepara pra usar todas as habilidades do seu stand, fazer poses um tanto quanto exóticas enquanto luta em Jojo's Bizarre Adventure All-Star Game. Ainda no dia 2 de setembro chega LEGO Brawls, um jogo de luta em plataforma, assim como o Smash Bros, só que bom, né, de LEGO, né? Pra mim não é fácil ficar hypado pra jogos desse tipo quando a gente tem o Smash Bros Ultimate aí pra jogar, né? Mas eu vou te confessar que vendo os trailers e as novidades que esse jogo traz, realmente me deixaram empolgados pra experimentar. Por se tratar um jogo de LEGO, você pode esperar muita customização dos seus personagens, tá? Você pode montar o seu lutador da maneira que você bem entender, de cabo a rabo, mudar a skin, mudar as animações, cara, um monte de coisa que você vai poder customizar aqui. O foco do jogo tá 100% no multiplayer e subir a sua pontuação pra ficar no topo dos leaderboards. E uma coisa muito importante, que infelizmente a gente não vê tanto assim por aí, é que o jogo ele tem crossplay com todas as plataformas. Então fica à vontade pra pegar no Switch e jogar com seus amigos independente do lugar. E finalmente, no dia 6, chega o Nintendo Switch Tenten, que resumidamente é o MMO de Pokémon. E a única experiência perto disso que eu tive antes foi com Pokétibia. Alguém já jogou aí Pokétibia, cara? Era maravilhoso e caótico ao mesmo tempo, mas enfim, depois de anos e anos em Early Access, Tenten chega à sua versão 1.0 e será lançada pra todas as plataformas. Por ser um MMO, espere aí muita interatividade com outros jogadores pra realizar missões e batalhar contra também. Esse é um jogo que eu tô babando faz muito tempo, porque ele promete algo que eu espero também há um tempão de Pokémon, que é esse mundo aberto aí, conectado com os amigos. O jogo tem inúmeras opções de customização do seu Tamer, que é o treinador do jogo, além de itens pra sua casa também deixar completamente personalizada. Nesse universo, existem 6 ilhas voadoras formando o arquipélago de Airborne, e cada ilha tem o seu próprio bioma e são recheadas de Tentens. É muito estranho ficar falando Tenten, 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 Tenten. O seu objetivo na história principal é vencer os 8 líderes de Dojo e se tornar o melhor Tamer de Tenten. E por mais que você possa fazer o jogo inteiro cooperativamente com os amigos, Tenten promete um cenário bem forte no competitivo. E as comparações com Pokémon são óbvias, mas na real, o sistema de combate tem diversas peculiaridades que traz uma baita autenticidade pro jogo. Como o sistema de sinergia, que permite combinar ataques entre Tentens, estamina, que é toda uma mecânica à parte, enfim, vários elementos que distinguem esse jogo de um jogo de Pokémon. Bom, eu tô hypado demais pra jogar esse jogo e doido pra capturar os mais de 160 Tentens disponíveis no lançamento. No dia 8 de setembro chega BPM, Bullets Per Minute, um shooter de ritmo. É isso mesmo, cara. Você vai pular, se esquivar, recarregar e atirar tudo na batida da música. Esse é um jogo roguelike, por isso cada partida será diferente por causa das dungeons, que são geradas aleatoriamente, permitindo coletar itens, armas e habilidades diferentes a cada nova tentativa. Pra quem jogou aí Cadence of Hyrule, que inclusive eu recomendo fortemente, sabe bem o que encontrar por aqui. Só que ao invés de misturar um dungeon crawler com música, você vai pegar um shooter tipo Doom e fazer tudo isso ficar cadenciado à música. Eu adorei a proposta desse jogo, vocês que acompanham aqui no canal sabem o quanto que eu valorizo essas misturas de mecânicas e o jogo parece estar muito bem executado nessa parte. Graficamente falando, não tá me atraindo tanto assim, tá pessoal? Não sei se é a versão de Switch, mas a imagem é bastante borrada e algumas texturas são meio estouradas, enfim, tá um pouco confuso de entender se é algo intencional do jogo ou de fato a performance sofreu bastante. Lembrando que esse é um jogo que já saiu para as outras plataformas faz dois anos e tá chegando só agora pro Switch e com uma promoção de 10% no lançamento. Mas ainda assim, é um jogo que tá chamando muita atenção e eu definitivamente vou dar uma chance. E agora sim, o carro-chefe do mês. No dia 9 chega Splatoon 3. Eu tenho falado pra caramba sobre esse jogo recentemente aqui no canal, vou deixar uma playlist pra vocês. Tem vários vídeos opinativos envolvendo as polêmicas que o jogo tem passado por muita gente não ter visto tantas mudanças assim, né? E que o jogo deveria ser gratuito ou até mesmo uma DLC. Enfim, eu vou deixar que vocês assistam esses outros vídeos da playlist pra entender um pouco mais da minha opinião. Inclusive, se você virar um membro aqui do canal, você vai acompanhar na íntegra a live que eu fiz do Splatoon 3 que rolou no último final de semana, além de uma pancada de outros benefícios. Então clica aqui embaixo e se junta em essa comunidade maravilhosa. O fato é que esse é um dos meus maiores hypes pra esse ano, galera. Splatoon 3 tá vindo com tudo. Pra quem nunca jogou nada de Splatoon, vai sem o menor medo. Mesmo que eu não curta muito o shooter, porque Splatoon vai além disso. Eu ainda vou lançar uma review super completa do jogo assim que possível, então garante que você tá inscrito aqui no canal pra acompanhar tudo, tá? Splatoon 3 vem com diversos modos de jogo. O single player, que ainda não tem muitos detalhes, além do escopo ser o maior até agora. E o single player funciona como um ótimo tutorial pra te passar as mecânicas e usabilidade dos mais diversos tipos de armas. E eu falo tutorial, mas é no bom sentido, porque o foco do jogo é no online, né? Então se você busca algo só pra single player, eu não recomendo muito o Splatoon, sabe? Mas esse é o modo de jogo que vai te permitir ficar à vontade e entender das regras quando você for jogar as Turf Wars. E bom, falando em Turf War, esse é o modo mais famoso do jogo, onde dois times de quatro jogadores se enfrentam pra ver quem pinta a maior parte do mapa. E é por isso que eu digo que quem não é muito ligado em shooter vai curtir muito o Splatoon, porque o seu foco não precisa ser matar geral do time adversário, sabe? Você pode simplesmente focar na sua conquista de território ali e isso já vai ajudar bastante o time. E o jogo também conta com diversos modos ranqueados e o meu favorito, Salmon Run. Salmon Run é um modo cooperativo onde quatro pessoas precisam enfrentar hordas e hordas de inimigos pra liberar diversos tipos de recompensa. Esse foi de longe o modo que eu mais gastei horas no Splatoon 2. E pra finalizar, temos a estreia de um novo modo, o Table Turf Battle, que é um jogo de cartas que tenta simular aí Turf War. Eu fiquei super curioso pra saber mais desse jogo e tem tudo pra ser algo bem grande. E quem sabe ganha seu próprio spin-off aí, né? Assim como o Gwent ganhou em The Witcher 3, né? Mas enfim, tem muita coisa pra cobrir nesse jogo que eu vou deixar pra uma análise super completa mais pra frente. E galera, joguem Splatoon, pelo amor de Deus. E no dia 13 chega o jogo... 13. Sim, o número 13. Só que em algoritmo romano, né? X e 13zinhos aí. Esse é um shooter de 2003 e que recebeu um remake em 2020 pra Xbox e PS4 e agora chega finalmente ao Nintendo Switch. Esse jogo, galera, foi um tanto quanto polêmico porque esse remake aí de 2020 foi completamente zoado. E muita gente falava pra comprar o original de 2003 caso você quisesse jogar porque não tava valendo a pena. E a versão de Switch teve diversos adiamentos e parece que finalmente vai ver a luz do dia. Jogando pelos trailers, o jogo me parece ser bem divertido, com um visual bem legal também, com várias alusões a quadrinhos, né? E também me lembrou o jogo Call of Juarez Gunslinger, que também tem no Switch, tá? E é um jogaço, recomendo pra caramba esse jogo, tá? Como não tem tantos shooters assim no Switch, eu acho legal ficar de olho. Mas eu esperaria o lançamento pra ter certeza de que o jogo vai vir redondinho ou se vai ser outro banho de água fria. E no dia 19 de setembro vamos retornar para a ilha dos macacos, meus amigos. É isso aí, Return to Monkey Island é o novo jogo de uma aclamada e clássica série de jogos point and click que nasceu lá no PC no início da década de 90. Esse jogo casa perfeitamente com o Switch, apresentando uma mecânica simples de jogar e uma história muito boa. Sem falar da trilha sonora da série, que sempre mandou bem demais. E como tudo na internet recentemente, né? Esse jogo também tá envolvido numa certa polêmica, porque a direção de arte desse jogo mudou bastante comparado aos outros jogos dessa franquia. E não deu outra. Muita gente no Twitter ficou reclamando e tudo mais, até o ponto de, eu não me engano, acho que o game designer do jogo mesmo teve que excluir a sua conta no Twitter, porque ele não tava aguentando mais a galera reclamando do estilo visual, que, cara, é um desrespeito, né? Não tem nem nem o que ficar falando aqui, cara. Que deselegante, né? Já diria o meme. Gente, não se faz isso, cara. Sem contar que o jogo tá lindíssimo, pelo amor de Deus. Quem tá reclamando aí não tem esse olho apurado pra uma boa arte aí, um estilo bem bacana. Óbvio, ele tá diferente dos outros jogos da franquia, mas ainda assim, eu aprecio bastante quando alguém tá tentando algo novo, sabe? Valorizem esse jogo e, pelo amor de Deus, sempre tratem os desenvolvedores com respeito, porque você fica causando na vida dos outros e isso nunca é positivo, né? E no dia 22 de setembro é o meu aniversário. Bolo e Guaraná, muitos doces pra você. É isso aí, galera, olha aí. Meu aniversário, né, tá chegando, junto com um baita de um jogo bacana. Então, olha só que coisa, né? Imagina ficar recebendo aí mimos das pessoas aqui do canal, né? Que coisa bacana. Virar um membro, né? Mandar um valeu demais aí, deixar o seu like, comentário. Pô, seria bom demais, né? São 31 anos de por alegria e por amor. Mas falando sério agora, galera, a Square Enix vai lançar no dia 22 de Dialfield Chronicle. E é um belo jogo de RPG tático e com um toque de RTS, né? O jogo se define como um Real Time Tactical Battle, ou RTTB. O mais legal desse jogo é que ele também conta com uma demo e já está disponível na eShop. Olha aí que bacana, não precisa esperar o lançamento pra testar. Eu fiz a minha parte aqui e joguei a demo e me surpreendeu bastante, viu? Eu gostei muito dos comandos e de como as batalhas acontecem em um visual isométrico, porém existem diversos momentos onde você controla o personagem em um ambiente 3D. The Dialfield Chronicle mistura uma estética medieval com fantasia e um estilo de batalha épico e estratégico e com certeza vai pra minha lista. Ele pode ir pro meu bolso também, se você fizer um donate aí, né? Mandar um valeu demais, virar um membro aqui do canal, com certeza ajudaria bastante, viu? É isso aí, muito bom. E no dia 23 de setembro chega um jogo que eu tô esperando faz muito tempo também, galera. Shovel Knight's Dig. Cara, esse trailer que tá aí na tela com o Girardi do The Completionist. Cara, é um canal, inclusive, que eu admiro pra caramba, me amarro no conteúdo que ele faz. O trailer tá muito engraçado, bem digno do humor mesmo de Shovel Knight's. Esse é mais um incrível jogo da Yacht Club pra expandir o universo do querido Shovel Knight's. Na verdade, esse é um jogo feito em colaboração com outro estúdio, que é o Nitrome. E no mais recente vídeo de top 10 aqui do canal, eu recomendei outro jogo, que foi Shovel Knight's Pocket Dungeon. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada nesse vídeo, que ficou legal demais. E agora, em Shovel Knight's Dig, a sua missão é recuperar o seu loot, que foi roubado pelo Drill Knight e a sua gangue. Como vocês podem ver no gameplay, você precisa ver o quão longe você consegue cavar. Acontece que as dungeons também são geradas proceduralmente, só que assim como a técnica, segundo a Yacht Club, bem diferente pra deixar o gameplay bem bacana, bem distinto, e ainda assim manter a originalidade do jogo. Pra quem já jogou Shovel Knight, pode esperar aí lindíssimos gráficos, uma trilha sonora impecável e também muito humor, cara, porque o texto de Shovel Knight é sempre excelente, eles mandam muito bem, o polimento dos jogos da Yacht Club nunca decepcionam, são jogos realmente redondinhos, e definitivamente aqui vale a sua atenção, viu? Não deixem passar esse grande lançamento de setembro também. E fechando o mês, no dia 27 de setembro, a gente tem o belíssimo jogo Moon Scars. Galera, esse jogo de ação aqui, Metroidvania, é simplesmente fantástico e tem chamado muito a minha atenção. Vocês estão vendo pelas imagens de gameplay aqui o quão lindo tá esse jogo e o quanto que a batalha está frenética. A sua missão aqui vai ser achar o escultor e descobrir os mistérios da sua existência. Esse visual gótico, meio preto e branco e o vermelho saltando bastante ali, esses elementos dos personagens, dos inimigos e tal, cara, eu achei legal demais. Esse jogo tá muito bonito e me lembrou um pouquinho, naturalmente, Blasphemous aí, que é um jogo também impecável no gênero aí, Souls-like, né? Esse também é um jogo que parece ser bastante Souls-like, sabe? Onde a cadência dos ataques, tudo isso vai importar bastante pra você masterizar e conseguir avançar dentro do jogo, né? Então, com certeza, é um jogo... Pô, se você curtiu Dead Cells, se você gostou aí do próprio Blasphemous, que eu acabei de falar, com certeza é uma excelente adição à biblioteca e ir fechando o nosso vídeo aqui com chave de ouro. Fala sério, setembro é ou não é um dos melhores meses do Nintendo Switch, cara? Muita coisa boa! Me conta aqui nos comentários quais jogos eu deixei de fora, porque, mano, tem muita coisa e eu ia deixar o vídeo gigantesco, não deu pra botar todo mundo, eu botei realmente os que me chamaram mais atenção, mas me conta aqui nos comentários quais jogos vocês vão pegar, quais jogos que eu não botei no vídeo e que vocês estão interessados também, conta aqui pra mim e, galera, hype pro vídeo de outubro, tá? Hype pro vídeo de outubro, que esse, ó... Eu já vou começar a editar hoje, porque é jogo pra cacete. Mas é isso aí, galera. Assistam os vídeos sugeridos que eu vou deixar aqui no final. Eu vou ficando por aqui, me sigam nas redes sociais. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!